De acordo com os representantes dos movimentos que lutam por políticas públicas para pessoas em situação de rua os atuais albergues e centros temporários de acolhida da capital não conseguem mais atender a demanda e o serviço está cada vez mais deficitário A sugestão do fórum é que o governo crie moradias permanentes para evitar que as pessoas retornem às ruas O fórum pretende levar essa e outras propostas para uma audiência pública na Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal